Caminha, 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 cam Jurados, jurados, caminha, 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 vem vender essa caminhada, vem vender essa caminhada, vamos jure, dance, dance, dance across the board. Caminha, quem vai caminha? Oito, sete, seis, capimonia. Vai, vamos lá. Vamos. Vamos. Caminha, 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 caminha 對. Caminha, caminha, caminha. Caminha, caminha, caminha. Tô nessa danção de fama gente. rol 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 ron rol ron 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 ov BR Pazaria Bora Passarola D�로 Next one Próximo Eu vou colar até one a dois Dez nove oito sete seis 5, 4, 3, 2, só acabou Let's roll Let's roll Let's roll Boa noite, boa história. Boa noite, boa história. Boa noite, boa história. Boa noite, boa história. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.